Olá meus queridos amigos muito boa noite muito boa noite gente muito boa noite aí para todos vocês começando com o carinho de sempre mais uma pílula noturna do nosso amado evangelho seja sabe nosso desejo de luz de paz de alegria para o seu coração para sua vida pílula noturno bate bola do bem você pode participar com a gente é muito fácil é só mandar o seu áudio aqui para a gente não é entra lá no contar em contato conosco no site instituto namaste ponto com ponto br meus amigos eu queria conversar com vocês hoje a respeito de um ponto muito importante nós recebemos algumas perguntas é interessantíssimas falando sobre o desconforto é exatamente essa expressão o desconforto em estar confortável o que acontece muitas pessoas estão passando dificuldades gravíssimas não é verdade problemas profundos realmente desafiadores para todos nós só que muitos de nós graças a também ao bom deus temos a condição de termos o mínimo de conforto ou seja estamos bem apesar né das coisas não está fácil para ninguém mas estão pagando as nossas contas não falta comida graças a deus está do lado da família e a gente está assistindo uma série de perivações de muitos irmãos nossos hoje então uma dessas perguntas me tocou muito porque eu vi a honestidade né da nossa ouvinte claro vou omitir o nome dela mas questionou se ricardo eu estou me sentindo mal será que eu devo que me sentir mal por ter comida na mesa enquanto tantos estão sem comida será que eu devo me sentir mal né por estar bem com a minha família enquanto tantos não podem ver sua família como entender isso espiritualmente e aí meus amigos nós vamos buscar como sempre jesus jesus sempre foi no meu entendimento maior modelo de prosperidade que nós já tivemos na história ao contrário do que muita gente pensa a simplicidade do cristo na forma de viver o desapego aos bens terrenos não significava que jesus vivia na miséria pelo contrário jesus era um rico extraordinário do espírito veja quantos pães e peixes jesus multiplicou né no famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes jesus era senhor inclusive da própria vida material andou sobre as águas para o vento tempestades por acaso você conhece alguém por mais bilionário que seja aqui na terra que seja capaz de fazer isso eu não conheço então cristo sempre foi um abundante do espírito e é lógico que a proposta divina não é que a gente vive miséria porque a miséria não agrada a ninguém então se você vive hoje uma condição materialmente confortável o dever nosso de quem está assim não é se sentir mal porque não está é pelo contrário é agradecer a deus pela oportunidade e trabalhar para minimizar a dor de quem está passando pela privação é pegar o prato de comida que graças a deus não nos falta e ajudar a dividir com quem não tem concorda se você vê um monte de gente doente mas você está saudável poxa que bom vamos pegar um horinha desse dia dessa semana já que nosso corpo está saudável para a gente ajudar uma pessoa que está precisando de auxílio a questão é essa quando a gente tem um recurso que graças a deus não nos falta é aquele que aprende a amar procura compartilhar esse recurso com quem necessita imagina você sabe ler e escrever aí você vai numa comunidade carente de pessoas analfabetas você vai se sentir mal por aprender a ler e escrever ou você vai se sentir feliz pela alegria de poder juntar um grupo e ajudar as pessoas a aprenderem a ler e escrever já que você tem esse conhecimento que você acha que é mais útil para a humanidade que você acha que mais vai agradecer a deus você se tornar um analfabeto ou você ajudar os outros aprenderem a escrever percebe a ideia é a mesma coisa conosco então nessa quarentena nesse período extremamente desafiador para os povos para a humanidade cada um de nós gente no seu contexto na sua condição de vida está sendo convidado a servir de uma forma que talvez muitos de nós nunca tenhamos pensado a respeito já que pela privação até do contato físico a gente tem até dificuldade hoje de visitar instituições de caridade né de abraçar um companheiro que está em necessidade pelo menos a gente pode fazer isso de diversas outras maneiras doações né a ongs que têm feito esse papel mensagens apoios de incentivo aos profissionais da área médica e há tantos outros de serviços essenciais que não pararam se expõe o perigo do coronavírus e do ponto de vista de quem está com fome tem que ter comida né aí não adianta a sua oração não é comida é você ajudar literalmente compra e cesta básica doi para as instituições sérias procura as famílias que estão do teu lado que você sabe que você pode ajudar e procure servir da maneira como for possível vamos entender né meus amigos que a abundância divina ela se dá na plenitude daquele que doa o que pode ser doado aquilo que a gente tem graças a deus em abundância então definitivamente quanto mais né abundante nós formos nas nossas doações mas nós vamos poder auxiliar aqueles né que nos rodeiam não há ninguém que seja pobre o suficiente que não tenha nada para doar nem que seja uma única oração não é em favor daquele que está passando por necessidade tá bom e deus abençoe a todos vocês luz e paz obrigado você que nos segue que compartilha as pílulas do evangelho e amanhã de manhã você já sabe dez e meia evangelho no lar com convidado especial nosso querido elison santos vai falar conosco sobre vida após a morte olha só que tema fascinante amanhã no nosso evangelho no lar às dez e meia estou esperando por você que deus te proteja abençoe baixa o aplicativo rm oficial que é gratuito você receber as pílulas do evangelho na sua palma da mão todos os dias diurno noturno e em diversos idiomas fiquem com deus amigos queridos não se esqueça precisou desabafar faça contato com nosso atendimento fraterno o link do telegram do nosso atendimento seu desabafo está aqui no banner da pílula do evangelho até breve até muito gente muito breve e aí o o o o o o o Tchau, tchau.